E o que é que achaste, para já, daqueles três reforços, Eduardo Emerson e Garay? Acho que jogaram bem, principalmente o Garay, que tinha acabado de jogar no dia anterior e ia marcando um gol. O Emerson é um excelente jogador, vi alguns jogos do Lille e vi que o Emerson tem capacidade para substituir o Fábio Coentrão e o Capo de Vila a mesma coisa, porque o Capo de Vila é um jogador de seleção. É bemático, penso que é um jogador de alta qualidade, mas acho que é a limita, mesmo tanto o Enzo Pérez, Nolito, Mora, Nolito, sim, mas pronto, acho que houve boa escolha para, talvez, atenuar situações que tivemos na época passada. É o Nolito. Já é o Nolito, porquê? Ele joga muito bem. Estás impressionado com o Nolito?